Cadê o nome dele, mas tô vindo do lado de um coração Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui, se precisar, desabafou Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse, escuta aí Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse, escuta aí o barulho do foguete A minha cerveja, oh, oh, oh O titucar, pacujão, na janela, na janela, é pra dançar, porra, bebê Será que aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui, se precisar, desabafou Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse, diz aí Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Escuta aí, o barulho do foguete Chama pra salvar, achei que ia durar pra sempre Seu amor tá ali ligando, seu amor Apareceu aqui, amor ligando, eu recuo É a Mari Fernandes quem tá no comando Acertado, 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 acertado De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmado Acertado, 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 acertado De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmado Macetado, macetado, mamá, mamá, macetado Macetado, 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 macetado Derruba Macetado, 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 macetado Vai, minha banda, vai Mari Fernandes e o repertório novo Adrian Cedês, bota pra gravar Cheirosas, gostosas Elas chegam na cena São todas poderosas Enciadas no problema Tão iludindo a cidade Elas não são brincadeira Todas carinha de baby Mas gostam da bagaceira Com um drink de guarda-chupinha Não se enganem, não Elas são todas santinhas Mas ela adora o paredal Chama mal É a barra que tá no formato Macetado, macetado Eita, curradinho De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmado Macetado, macetado, macetado Oh, bebê É o Mari Fernandes quem tá É o Mari Fernandes quem tá no formato Macetado, macetado, macetado De ladinho Manda beijinho pra quem tá filmado Acetado, macetado, macetado Fugi do cavaco É o Jonas Beira, abre um CD, uma cura a música Puxa a próxima Marcelinho Alô, mamu, batidão Tortura é te ver e não poder Te falaram as verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi um homem, foi um homem Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração não consegue Atenção, bala, goaz! Quem sabe canta aí Diz pra mim o que eu vi Pra você, pra você não me amar Deve que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora Eu pulei você, eu pulei Alô, fugi do cavalo Jonas Lira Abre as CDs Palco da música Alô, fugi do cavalo Atenção, bala, goaz! Tortura é te ver e não poder Te falaram as verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Suiga, minha banda, vai! E você não foi homem, foi um pouco Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas não diz por que Meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu amei Pra você não me amar Eu te amei Eu quero ouvir o que aconteceu Eu pulei, você correu É a Manu Batidão E a Mari Fernandes ao vivo na lagoa Diz pra mim onde eu amei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Amém 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 Amém